Eu já participava de oficinas, de capacitações acerca do tema de diversidade sexual e gênero e muitos estudantes da UFMG me chamavam para poder participar de rodas de conversa. O medo, até nas conversas que a gente tinha, era esse, assim, será que a pessoa trans pode viver plenamente dentro da universidade? Eu acho que nem as pessoas que lutaram por isso, nem eu mesmo tinha ideia de o quanto que é significante o nome social, sabe? E o nome social feito de forma bem feita. E quando a pessoa não tem contato com o seu nome de registro, de forma nenhuma, nenhuma pessoa, nem ninguém da biblioteca, ninguém do bandejão, ninguém de lugar nenhum, quando a pessoa não tem contato com o nome de registro. E quando uma instituição como essa, que é uma instituição reconhecida nacionalmente, mundialmente, quando ela diz que o seu nome é esse, ninguém questiona. Assim, no meu dia a dia, eu gosto simplesmente de poder usar aqui como eu uso a minha casa. Você pode sair, você pode transitar, você pode entrar ali, você pode pegar o livro, assim. A cada esquina que você passa dentro desse prédio, você para e conversa com um. E é cada assunto mais interessante com o outro, né? Aqui você aprende em qualquer situação. Então, eu acho muito importante quando a universidade abre as portas e pessoas vêm, participam e convivam para ver que ela é uma instituição de construção e esperança, ela é muito especial.